Quem tem medo, pula fora! CELTA DO BATISTA 049 ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO Vem uma, vem duas, no banco de trás do céu Vem uma, vem duas, no banco de trás do céu Vem uma, vem duas, no banco de trás do céu CELTA DO BATISTA 049 CELTA DO BATISTA 049 CELTA DO BATISTA 049 De Correia Pinto, Santa Catarina CELTA DO BATISTA 049 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 O brabo tem nome DJ Otávio DJ Otávio Celta do Batista 049, de Correia Pinto, Santa Catarina Vem casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Vem cansada do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada O brabo tem nome DJ Otávio Sou Mandela, porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Na minha vida é botaria, que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Na minha vida é botaria, que eu não vou mudar Só que eu tô tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na revuada Vem cansada do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara Porra nenhuma tu tava na revuada 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 Gidonobi, porra Mais pês, mais pês, porra Vem dizer bebida, tá Sou Mandela, porra Eu tô fumando baseado Vela de sete dias Bati no rates da loira Diz que hoje, tem vestinha Tô fumando baseado Celta do Batista 049 Especial de aniversário Véi festinha clandestina, eu vou ser mais três amigas Uma brincava com o pão da sassarica Véi festinha clandestina, eu vou ser mais três amigas Uma brincava com o pão da sassarica Ela é foda mesmo hein, vai caralho vai Só tá pão bolado na punta dessas putas Vira essa puta, vira essa puta, vira essa puta, vira essa puta, vai Só tá pão bolado na punta dessa puta Vira essa puta, vira essa puta, vira essa puta, vai Só tá pão bolado na punta dessa puta Joga a xerica pra tropa Vai se você dá pra gente Minha piroca, se abarre Pocetinho, eu pedi Vai se você dá pra gente Minha piroca, se abarre Pocetinho, eu pedi Vai se você dá pra gente Minha piroca, se abarre Pocetinho, eu pedi O cara da favela tem job DJ gole Eu tô fumando baseado, vela de sete dias DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Vela de sete dias, partindo o ato da loira Diz que hoje tem festinha, festinha clandestina Eu vou ser mais três amigas, uma brincava com o pão Outra sassarica brinca Festinha clandestina, eu vou ser mais três amigas, uma brincava com a onça sassarica Festinha clandestina, eu vou ser mais três amigas, uma brincava com o pão Outra sassarica Ela é foda mesmo, vai caralho, vai Só tá pão bolado na ponta dessas putas Só tá pão bolado na ponta dessas putas Vira sua puta, joga essa puta Vira sua puta, joga essa puta, vai Só tá pão bolado na ponta dessas putas Só tá pão bolado na ponta dessas putas Vira sua puta, joga essa puta Vira sua puta, joga essa puta, vai Só tá pão bolado na ponta dessas putas Joga xerê, joga xerê, joga xerê, joga xerê pra tropa Faz só você dar pra gente, minha piroca no seu bar e bucetinho Eu pedi Joga xerê, joga xerê, joga xerê pra tropa Faz só você dar pra gente, minha piroca no seu bar e bucetinho Onde na favela tem nome, porra DJ Glory